Começou ontem aqui em Florianópolis o Junior Enterprise World Conference 2016, evento voltado aos empresários juniores, jovens que fazem parte do movimento Empresa Júnior, que hoje conta com 11 mil universitários só aqui no Brasil e 311 empresas confederadas. Para explicar melhor como é esse movimento, como faz para participar e a importância dele, aqui comigo o presidente da Federação das Empresas Júniores de Santa Catarina, Yuri Kuznikov, e com o Pedro Prata, diretor de comunicação da Change.org. Boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Como deve imaginar, muita correria, muita loucura acontecendo lá no Centro de Eventos hoje, mas que bom que está tudo dando certo. Yuri, para esclarecer para o pessoal do estado inteiro, o que é esse movimento Empresa Júnior? Legal, a gente sempre costuma dizer que a gente tem duas grandes abordagens, de explicar e falar o que é o movimento Empresa Júnior. Uma delas é um pouco mais pragmática e simples, que é de que uma empresa júnior é uma empresa com CNPJ normal que trabalha, que opera dentro de uma universidade, então que ela está necessariamente vinculada a uma instituição de ensino superior e que ela é gerida só por graduandos, então só estudantes de graduação que podem fazer parte dela e ela vende projetos de consultoria para empresas que não poderiam pagar um projeto mais caro, tendo assim uma contribuição na economia. A gente tem Empresa Júnior de Engenharia, de Administração, de Cinema, Biologia, Medicina, tudo que a gente pode imaginar. E aí a gente tem a abordagem um pouco mais poética da coisa, que é de que uma empresa júnior é, na verdade, uma máquina de formar empreendedores. Quando a gente diz empreendedor, não é o cara que abre empresa, não é o cara que trabalha numa empresa necessariamente, mas a pessoa que sabe resolver grandes problemas, o que a gente sempre diz, uma pessoa inconformada com a sua realidade e com a coragem de sonhar e ousa de agir. Um dos objetivos do evento, não sei se é o objetivo principal do evento, é formar líderes da cocriação, da co-era. O que é isso? O que significa isso? Legal. A gente fala muito que hoje a gente está num momento muito peculiar do nosso mundo, do Brasil e isso não se discute. Já é conhecido. Está num cenário lamentável de tudo o que está acontecendo, mas em termos globais a gente também está trazendo palestrantes de todo o mundo justamente para mostrar isso. E nesse momento tão importante, a gente quer conscientizar as pessoas, eu acho que a principal palavra é essa, consciência, de que existe uma mudança que não é só importante, mas também necessária. E que a gente precisa que as pessoas se incluam como parte do problema. A grande dificuldade que muitas vezes a gente tem é que as pessoas acham que o problema está lá e elas estão aqui, que elas não são parte desse problema e que não estão todas conectadas por ele. Então a gente quer gerar diálogos de como que eu posso me incluir nesse problema colaborativamente, entender que eu estou conectado com todo mundo para também poder me tornar parte da solução. Yuri, o evento conta com vários palestrantes de nome mundial. Eu queria que você falasse de grandes nomes e a gente tem um nome aqui também com a gente aqui, que é o Pedro Prata. Fala desses nomes que vão estar nesse evento agora. Legal. A gente tem um quadro muito plural de palestrantes. A gente tem mais de 100 palestrantes, se for considerar o número total. E aí a gente tem desde pessoas que trabalharam com política, por exemplo, Michelle Hunt. Michelle Hunt foi uma pessoa que trabalhou no governo do Bill Clinton, do Obama, fez toda a reforma de política lá com eles. Ela está aqui junto com a gente. A gente tem pessoas aí da pluralidade. Monja Cohen estava agora dando uma palestra lá de manhã. Vitor Miranda, que é lutador do UFC, também estava com a gente. Aí tem presidentes de grandes empresas, Comeco, Mormay, o Madeiro, aquele do sanduíche. E aí isso muito para trazer essa parte do empreendedorismo também linkando com empresas e tal. E a gente tem nomes mais conhecidos, assim, por exemplo, hoje de noite, Thiago Leifert vai estar dando uma palestra lá para a gente. Vai estar conduzindo a cerimônia. Amanhã tem Felipe Andreoli. Amanhã tem Bel Pesce também, que é um grande nome do empreendedorismo no Brasil todo. Então, enfim, está com um quadro bem pesado, assim. E o Pedro Prata, que é diretor de comunicação da Change.org. Pedro, o que você está levando para esses jovens que você pode abrir um pouco aqui para o estado todo, um pouco do teu conhecimento? É, a Change.org é o maior site do mundo para mudança, para transformação social. É um site que qualquer pessoa pode fazer mudança a quem quiser. Aqui, em Santa Catarina, já tem 100 mil pessoas usando o site. No mundo são 160 milhões de pessoas. E o objetivo do site é que todo mundo tenha o poder de transformar o que acha importante. Então, tem uma professora aqui de Florianópolis, por exemplo, que impediu a destruição de uma praça porque fez um abastinado na Change.org, conseguiu 13 mil assinaturas e a praça foi mantida. Tem uma outra jovem do interior do estado que tem intolerância à lactose, construiu uma petição na Change.org, conseguiu 40 mil assinaturas e aprovou uma lei nacional em que as indústrias agora são obrigadas a informar o consumidor quando o produto tem lactose. Isso, esse espírito de mudança, essa capacidade de agregar pessoas na internet para uma mudança concreta tem tudo a ver com o evento. Então, hoje à tarde, eu vou estar com 200 jovens construindo uma campanha na internet que eles vão decidir, vão desenvolver para que o evento possa ter uma mudança concreta após os dias de realização. Então, 200 jovens vão construir uma campanha na internet que vão buscar milhares de assinaturas e vão promover uma mudança que eles acham importante na Change.org. Que interessante. Yuri, vocês têm uma ação social, quem participa do Congresso tem uma ação social com o bairro aqui da capital, Vila União, é isso? Como é que funciona? Legal. Basicamente, o que a gente quer fazer é mostrar para as pessoas como a gente pode fazer com que o mundo chegue, mesmo que um pouquinho mais perto de um mundo, melhor para todo mundo. E não tem jeito melhor de fazer isso se não, de fato, ir para a prática, não ficar só no discurso, não ficar só na palestra. Então, no dia 22, o dia inteiro não vai ter nenhuma palestra. A gente não vai ter nenhuma palestra, nenhum workshop e as pessoas vão estar espalhadas por diferentes locais da ilha de Florianópolis resolvendo problemas reais. Então, o que você citou, por exemplo, é uma ação que a gente vai fazer na Vila União, que a gente vai pegar os congressistas para passarem o tempo lá com as crianças, para trabalhar com a educação delas. A gente vai revitalizar a praça lá do pessoal, a gente vai levar um outro pessoal para dar aula em colégio público, vai ter gente dando consultoria para pequenas empresas que não têm como se desenvolver. A gente vai estar resolvendo problemáticas de, por exemplo, mobilidade urbana na grande Florianópolis. Então, a ideia é pegar desafios reais e dar para eles resolverem nesse dia. Que interessante. O movimento, esse movimento Empresa Júnior, quem quer participar, então, tem que procurar na sua universidade, no seu campus, que empresa é, na área que a pessoa faz a graduação e ali já se preparar, inclusive, para o futuro. Com certeza, né? Exatamente. Tem estágio melhor do que a prática, né? Exato, exato. O que a gente sempre diz, todas as pessoas que entram no movimento Empresa Júnior têm a sua vida transformada. Isso é todas, assim. Não é só pegar o conhecimento da teoria, porque na prática é uma experiência muito única. A coisa que tem que se fazer é sempre, primeiro, procurar na sua universidade se já existe uma empresa júnior. A gente está crescendo muito hoje aqui no Estado. E se não existe, por que não criar uma, assim? Eu acho que, inclusive, uma experiência ainda mais engrandecedora é começar uma coisa do zero e criar e, às vezes, ficar por vários anos e mudar a vida de muita gente. Parabéns. Sucesso no evento. Bela palestra hoje à tarde. Deixe um sucesso para vocês e obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado.